Olha lá o bloco, estavam desgarrados do bloco, estão realmente fazendo uma corrida com ritmo, você vai falar, mas estão fazendo uma corrida por equipe, isso é ilegal. Não, isso não é uma corrida por equipe, corrida por equipe seria que se o que estivesse atrás estivesse tentando atrapalhar a arremetida de um adversário, aí sim. Procurando se descontrair lá o Marcelo Junques, nós estamos justamente derado um lançamento válido aí. O atletismo, vocês podem acompanhar, ele é na sua regra, na sua síntese, muito simples. Ganha o que chega na frente, o que arremessar mais longe, o que saltar mais longe ou mais alto. Enfim, é relativamente fácil a avaliação do atletismo e a avaliação do vencedor. E os brasileiros estão indo muito bem nessa prova dos 5 mil metros rasos, hein? Uma prova que vai ser muito complicado para eles ameaçarem justamente a marca do colombiano Jacinto Navarrete, de 13 minutos 52 segundos 7 décimos. E aí a luta, né? Venezuelano ali, mantendo a posição, mantendo a posição a todo custo. Nessa prova dos 5 mil metros rasos. Lembrando também a todos vocês, que nós vamos acompanhar tudo sobre o atletismo desses jogos sul-americanos. E é claro, a performance brasileira aí. Esse é o brasileiro mais bem colocado no lançamento do dardo até aqui. Júlio César de Oliveira já obteve a marca de 62 metros 24 centímetros. Agora 62 metros 45 centímetros. Na segunda tentativa, vai para a terceira. Fez na corrida, não caprichou não, hein? Está aí, bandeira vermelha. São os 5 mil metros rasos, um dos mais severos testes de resistência desses jogos sul-americanos. E é claro que no atletismo, para esses competidores até 19 anos, vale um esforço sobre-humano. Por quê? Porque o competidor adulto nesta prova consegue o seu maior rendimento a partir de 28, 29 anos. É quando vem os grandes resultados, é quando o homem consegue controlar o corpo. E consegue realmente, através da sua vontade, minimizar a dor. Porque dói muito quando você corre justamente nesse ritmo. E os grandes competidores que conquistaram medalha de ouro olímpicas, recordes olímpicos em 5 mil, 10 mil metros rasos e na maratona, só obtiveram essas marcas em função de uma idade mais avançada. E justamente os grandes campeões, na longa distância, têm mais de 28 anos de idade. Está aí a Nádia Rodrigues, 3 mil metros rasos, concorrente da Argentina, medalha de ouro, na prova dos 3 mil metros rasos. Está aí a Nádia Rodrigues, recebendo a medalha. Em segundo lugar, medalha de prata para Eliane Luanda Cardoso Pereira. Está aí a Eliane Pereira, medalha de prata, dos 3 mil metros rasos. Eliane Pereira, que conseguiu surpreender a Equatoriana no finalzinho. Grande resultado para a brasileira Eliane Pereira, que estava na terceira colocação e caindo. medalha de bronze, para Silvia Alexandre Aparedes e Ucália, do Equador. Está aí a Silvia e Ucália, medalha de bronze. E vale lembrar ao amigo que está nos acompanhando em todo o país, que nós mostramos. Está aí, ouro, prata e bronze. Nádia Rodrigues, primeira colocada. Eliane Pereira, segunda colocada, medalha de prata. Silvia Alexandre Aparedes, medalha de bronze. E aí o hino nacional da Argentina. E aí o hino nacional da Argentina. E a festa dos 5 mil metros rasos, os dois brasileiros continuam na liderança, se revezando ali. Domínio total do Brasil com o Fernando Alex Fernandes, número 142, e com o 141, que é o Franque Caldeira de Almeida. Até agora a liderança total dos brasileiros, uma conquista da medalha nos 5 mil metros rasos. Olha aí, a última volta, vai disparando ali, está valendo a medalha de ouro, o Brasil está na frente. Franque Caldeira de Almeida na primeira colocação, Fernando Alex Fernandes na segunda colocação. Os dois brasileiros estão deitando e rolando, é a disputa entre eles pelo ouro dos Jogos Sul-Americanos. Que chegada empolgante nos 5 mil metros. Fernando Alex Fernandes está sustentando a primeira colocação. E que vibração, e que vibração. Fernando está em primeiro, Franque Força, que é o 141. É a reta final. Agora são as reservas de energia que o corpo tem que lançar a mão. Mas sustenta a primeira colocação, Fernando Alex Fernandes. E vai justamente para a conquista do ouro dos Jogos Sul-Americanos. Fernando Alex Fernandes, primeiro colocado, medalha de ouro. Franque Caldeira de Almeida, medalha de prata. E agora, ele quer a bandeira do Brasil para desfilar no Estádio Olímpico de Belém do Pará. É a nova geração do esporte brasileiro, é a nova geração do atletismo. Dizendo a que veio e mostrando toda a sua condição. Tem bandeira aí. E vamos para mais uma prova aí. Justamente nesse lançamento do dardo. Júlio César de Oliveira. Ele que está na liderança, hein? Liderando aí o Júlio César de Oliveira. É, ele é demais, né? Porque ele registrou a marca dele no relógio, correu contra o relógio. Já deu tempo. E 49 centímetros. Olha aí, 63 metros e 49 centímetros a marca do Júlio César de Oliveira. Está aí, 63, 49, a marca do Júlio César de Oliveira. Lançamento do dardo aí não tem para ninguém. Júlio César é o competidor que está lançando acima dos 60 metros nessa decisão da medalha de ouro no lançamento do dardo. E eu não tenho dúvida em afirmar, não. O ouro é dele. Júlio César de Oliveira. Foi 62 e 24, 62, 45, 63, 49. Está soberbo Júlio César de Oliveira. Aí mais uma vez você revê em instantes da largada desses 5 mil metros rasos, quando o Brasil fez primeiro e segundo, barba e cabelo para o Brasil. Ouro e prata no pódio dos Jogos Sul-Americanos. E é claro que podendo acompanhar o atletismo, que tem essas imagens fantásticas desses campeões. Ora na velocidade pura, ora na meia distância, ora na resistência, como nesses 5 mil metros rasos. E mostrando toda essa empolgação. Uma grande disputa aí. William, esse é o lançamento aí do Marcelo Junques. Deixa eu ficar no lançamento aí, na sequência você entra. Vamos só acompanhar o lançamento do Junques, você que está aí no Estádio Olímpico. Eu acho que ele não ameaça o Júlio César de Oliveira, mas vamos ver. Ele deu o grito, a expressão dele. Agora sim, William, fica à vontade aí, depois na marcação a gente checa a distância. Por favor. É, rapidamente, conversando aqui com a Eliane Luanda Cardoso Pereira, do Brasil. Medalha de prata, conseguindo. Não deu o ouro, mas veio a prata, né? É, a gente veio nos representar o Brasil. Ano passado fui campeã sul-americanos 3 mil. Esse ano foi... é tudo consequência. Cada atleta tem o seu dia. Então a gente veio aqui e representou o Brasil. Estou muito contente com o meu resultado. Além de estar gripada, estou resfriada. E sábado tem 1.500. Vou representar o Brasil. Tudo é certo, com a minha força de vontade. Vou estar no lugar mais alto do pódio, se depender de mim. O que faltou hoje para chegar nessa... conquistar essa medalha de ouro? É, é um esforço físico mesmo que estou... O clima daqui é muito forte também. E como eu disse, eu estou gripada, então é consequência. Parabéns pela prata. Obrigada. Eliane, medalha de prata para o Brasil. E que prometeu subir o ponto mais alto do pódio nos 1.500, hein? É muita responsabilidade aí. Mais uma vez você revê a chegada dos brasileiros nos 5 mil metros rasos. Nós estamos acompanhando também o lançamento do dardo. Já, já. Já, já tem salto triplo feminino. Salto triplo feminino que vai contar com uma das maiores atletas brasileiras da atualidade. Que é a Keyla Costa. Keyla Costa que foi medalha de bronze no último campeonato mundial disputado em Kingston, na Jamaica. Portanto, vocês podem ter uma ideia aí do nível dos atletas brasileiros nessa categoria aí até 19 anos. Já que os jogos sul-americanos são também os sul-americanos juvenil, né? Aí já os preparativos no salto triplo. Caixa de salto. Justamente nessa prova o Brasil teve os maiores atletas da sua história. Nosso único bicampeão olímpico, Ademar Ferreira da Silva, Nelson Prudêncio e João Carlos de Oliveira, João do Pulo. Só por aí vocês têm uma ideia da nossa tradição nesta modalidade. Essa é Fernanda Gonçalves, também do Brasil. É a decisão da medalha de ouro do salto triplo. Um grande dia dos jogos sul-americanos. Grandes competições. Olha aí. Fernanda vai. Primeiro salto, segundo salto. Bandeira branca. Acabou saindo um pouco da trajetória. Já já a gente explica para você de todo o Brasil como é que é o salto triplo. Como é que é a técnica, justamente, dessa prova aí, ó. Corrida, a velocidade, o salto, a passada e, por fim, o último pulo. Que requer um esforço sobre-humano, muita pressão em cima da região lombar, também das pernas. Não é nada fácil, não. Olha aí. 11 metros 51 centímetros. Salto, justamente, da Fernanda Gonçalves. Fernanda Gonçalves, que tem o seu melhor salto em 12 metros 66 centímetros. Vai aí das Guianas, Michele Vogue. Ótima corrida da concorrente das Guianas. Queimou, hein? Queimou, queimou. Já teve bandeira vermelha, justamente, no encaixe dos pés. Na tábua do primeiro salto. Olha aí. Não tá valendo o salto queimado nessa decisão da medalha de ouro dos Jogos Sul-Americanos. E agora a equatoriana, Maria Batalas. A concorrente do Equador bem ligada, bem concentrada aí. Ela que é a penúltima. Depois vai a brasileira Keyla Costa, a grande favorita, a conquista da medalha de ouro. Keyla Costa, que obteve um resultado fabuloso no campeonato mundial juvenil. Foi medalha de bronze. Foi a terceira do mundo. Foi um bom salto. Bom salto aí. Bandeira branca, Maria Batalhas. Do Equador. Acabou encaixando aí seus dois primeiros saltos. Olha aí. A corrida, o pulo, a passada e o salto. Não são saltos separados, você percebe? É um fluxo contínuo da decolagem até o pouso. Só que ela pousou mal, né? Agora, pessoal, vocês estão com uma das maiores esperanças do nosso esporte. Está aí, 11 metros e 67 centímetros. A marca da Maria Batalhas. Mas a Keyla Costa é hoje uma das grandes esperanças do nosso esporte. Tem a marca, tem o registro de 13 metros e 80 centímetros. Vai, Keyla Costa. Vai, Keyla Costa. Ótimo salto da Keyla Costa, mas teve bandeira vermelha ali posicionada no encaixe, hein? Bandeira vermelha. Mas foi um salto impressionante. O juiz pediu ali para rever a marca da Keyla Costa. Olha aí, o encaixe. Olha, eu não sei se ela passou não, viu? Fiquei na dúvida se ela passou. Sabe por quê? A atleta pode pisar na tábua. O que ela não pode é passar o pé da marca da tábua. Em todo caso, a juíza levantou primeiro a bandeira branca, depois a vermelha. Gerando a dúvida naquele momento. Keyla Costa, que tem a marca de 13 metros e 80 centímetros. E ela que tem a marca sul-americana, né? A Keyla Costa, com a velocidade do vento aí, já registrou 14 metros. Ela que teve a marca de 13 e 80 para entrar disparada é a favorita. É a recordista sul-americana da idade. Keyla Costa, que é só encaixar um salto bom ali. Realmente ela voou perto das outras. Não dá para comparar, não. Vai aí Deise Cecília Coronel. E a decisão da medalha de ouro no salto triplo. Aí a Deise Cecília Coronel, salto reconhecido como bom. Boliviana, tudo marcado ali. Olha aí o salto. Vamos também para a premiação. Aí a premiação da Mônica Ferreira no salto em altura. Um dos grandes momentos desses jogos, né? A Mônica Araújo de Freitas, melhor dizendo, 1 metro e 74 centímetros. A Mônica foi muito bem. Medalha de ouro no atletismo. Segundo lugar para a Maria Elis Rojas da Venezuela, medalha de prata. Brasileira que realmente sobrou nesta prova, saltando 1,74. E em terceiro lugar, medalha de bronze para as atletas empatadas. Yoris Luque da Venezuela e Daniela Carrilho do Chile. Aí, Daniela Carrilho e Yoris Luque empatadas na terceira colocação. São duas medalhas de bronze. Quando as atletas não conseguem transpor uma determinada altura, é justamente avaliada a altura anterior. Se as duas estão saltando o sarrafo na mesma sequência, ou seja, conseguindo no primeiro salto, ou no segundo salto, ou no terceiro salto juntas, Então, ficam aí empatadas. E aí, em homenagem à medalhista de ouro, Mônica Araújo de Freitas, vamos para o hino nacional brasileiro. E aí, em homenagem à medalha de bronze. E a Batalhas, que já tem 11 metros 67 centímetros no triplo, e na sequência brasileira, Keyla Costa. Resultado da prova, de 5 mil metros árvores, mas com isso no final. Em oitavo lugar, palco de Sicílio, Sandoval, Equador, 16 minutos, 5 segundos, 24 segundos. Vai aí para o salto com muita concentração, a Maria Batalhas, que tem 11 metros 67 centímetros. Traz dela ali mais alta, Keyla Costa, já se preparando. Já tivemos medalha de ouro do Brasil no salto em altura. A Mônica Araújo de Freitas, com 1,74, ganhou a medalha de ouro, a melhor marca. No nível sul-americano, até 19 anos, é da Orlane Maria dos Santos do Brasil, 1,86, 1,86 metro. Marcos obtido em 84 centímetros, que realmente era uma saltadora fantástica. Vai aí a Maria Batalhas. Na sequência, nós teremos Keyla Costa. Olha aí o salto. Ela foi bem, hein? Aterrissou mal, mas foi bem. Poderia ter ido a uma distância bem superior. Keyla está aguardando o resultado da Maria Batalhas, nós também. Muito grande a expectativa, vamos ficar de olho lá no placar eletrônico. Como sai justamente a marcação do salto. Marcação do triplo. Olha aí, 11,84. 11,84. Vai Keyla Costa, que queimou seu primeiro salto. 11,84 é a marca da Maria Batalhas, né? Vai lá, Keyla Costa. Vai voando Keyla Costa, que foi medalha de bronze no sul-americano e no mundial. Olha aí. Um grande salto da Keyla Costa. Ela que é um dos maiores nomes. Uma das maiores expressões dessa competição no mundo. Uma prova de grande tradição para nós brasileiros. Foi justamente para o pulo, para a passada, para o salto, mostrando velocidade, a técnica apurada, que fez com que o Brasil gerasse uma das maiores escolas do mundo, justamente no salto triplo. Três dos maiores saltadores da história, únicos, que fizeram frente aos soviéticos. E agora, justamente, a Keyla Costa, pelo jeito, é 13,68. Se for, não tem para ninguém. Está aí, 13,78 metros. A marca da Keyla Costa. Keyla Costa, que detém o recorde sul-americano com 14 metros. Já obteve aí 13,78. Está a 22 centímetros da sua marca. E por esse salto aí, pelo que a gente acompanhou das demais competidoras, o ouro é dela. Ela vai agora lutar para melhorar a sua performance. Que marca da Keyla Costa. 13,78 metros. Está aí, recorde dos jogos sul-americanos, recorde do campeonato sul-americano. Ela que detém a melhor marca na distância para 14 metros é Keyla Costa do Brasil. A gente estava chamando a atenção, portanto, é recorde sul-americano, é recorde dos jogos. E ela, simplesmente, é uma das maiores competidoras do mundo. Tem um futuro extremamente promissor pela frente. O ouro já é dela. Vamos aí para mais uma brasileira, que é justamente a Fernanda Gonçalves. O Brasil tentando conseguir o ouro e a prata, né? O ouro é da Keyla Costa. Vamos ver se a Fernanda Gonçalves consegue agora um grande salto, indo para a medalha de prata. Então, é aí também as competições do lançamento do peso. Nós vamos aguardar um pouco, porque já já vamos ter prova de pista. Aí a brasileira Fernanda Gonçalves. Vai a Fernanda, bandeira vermelha. Não valeu o salto, não valeu o salto, não valeu o salto, não encaixou os pés. Lembrando que a Maria Batalhas está bem, hein? Tem 11,84. Passou ali a Fernanda Gonçalves. Salto que não é considerado válido, portanto. Simultaneamente a gente tem as provas de arremesso. O dardo aí. Já tivemos, pelo jeito, a definição. O maior lançamento era do brasileiro. Brasileiro Júlio César de Oliveira, que já tinha a marca de 63,49 metros. Que marca, hein? E aí, no arremesso do peso, né? Nós temos a presença de dois brasileiros, que são justamente o Gustavo Gomes de Mendonça e o outro é o Cleiton Nery Santos. Peso masculino, que você sabe, né? Tem um peso de 7,260 gramas. Esse é o Gustavo Gomes Mendonça, o que estava passando ali há pouco. E nós aí, estamos nas competições do salto triplo para mulheres. O Brasil vai muito bem. Essa é a Michelle Vogue. Michelle Vogue queimou dois saltos aí. Agora pode ir bem, hein? Mas não ameaça a Keyla Costa. Impressionante a Keyla Costa nesta competição aí do salto triplo feminino. Olha aí, só para checar... Olha aí, só para checar... Não, não é? A CIDADE NO BRASIL